Olá, bom dia, gente. Deixa eu ajeitar bem o programa aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, moçada. Tá tudo bem aí em casa? Tudo tranquilo? Sexta-feira chegou! Oh, não, a nossa sexta-feira aí coloca essa música. A gente sempre coloca por quê? Porque nós precisamos saudar a nossa sexta-feira. E a nossa sexta-feira chegou com tudo. Hã? Legal? Final de semana quente vai ser esse, hein? Eu acho que vai ser quente, o calor tá terrível. Choveu aí na sua cidade? Não choveu? Nem à noite? Ah, pá, você nem lembra se choveu. Deve ter dormido tanto, né? Tava dormido e não viu a chuva, mas deve ter chovido. Bom, e o programa de hoje está simplesmente maravilhoso. O Bem na Hora vai mostrar aqui, ó, nesse telão, o fato de estar em uma cadeira de rodas não é impedimento para se viver uma vida com limitações. Na verdade, nenhuma limitação física deve ser impedimento para nada. E quem vai nos mostrar, ou melhor, nos ensinar como isso é possível é a Lívia. Cadê a Lívia? Olha, essa moça muito linda, ela vai ensinar isso pra gente, tá bom? Uma mulher que, aos 18 anos, depois de um acidente de carro, ela recebeu um diagnóstico de que nunca mais andaria. O médico falou, olha, você não vai andar mais. Imagina você aí de casa, ouvir isso de um médico, ele falar pra você, olha, você não vai andar mais. Deus me livre, né, gente? Mas hoje eu tenho certeza que vamos aprender muito com a Lívia. Então, aguenta aí, que é daqui a pouquinho. Ah, interage com a gente pelas nossas redes sociais. A sua mensagem e a sua participação é muito importante pra gente. É só entrar no nosso facebook.com barra SBT interior e o nosso WhatsApp. Hoje está com um probleminha o nosso WhatsApp aqui, né? Já melhorou, Rayane? Não? Ainda não? Mas já, já a gente vai dar um jeitinho dele. Mas você vai aí no nosso Facebook que vai dar na mesma, tá bom? E vamos juntos fazer o bem na hora desta sexta-feira. Ah, eu tenho a pergunta do dia. Eu quero saber o que é que não pode faltar no seu final de semana. Preste atenção. O que é que não pode faltar no final de semana? O quê? Um churrasquinho? Talvez não possa faltar nunca. Tomar uma cervejinha? Um drink? Alguma coisa? Olha aí, Ronan. Pode ser? Bom, você que sabe. O que é que não pode faltar no seu final de semana? Então, dá a sua opinião aí. Manda pra gente pelo Facebook, tá bom? Ah, e você sabia que hoje é o dia da gula? Verdade, gente. Hoje é o dia da gula. Comer, comer, comer é bom demais. Você sofre desse mal? Come demais, não. Você não para de comer de jeito nenhum. Você que está de dieta hoje, hoje é o melhor dia pra sair da dieta, viu? E comer tudo que você é direito. Ué, já que é o dia da gula, vamos comemorar? Mas tirando a brincadeira de lado, gente, o dia da gula surgiu para alertar sobre um grave distúrbio alimentar que acomete as pessoas que consomem grandes quantidades de comida como uma compensação, sei lá, por se sentirem sozinhas, incompletas ou fracassadas em alguma outra área de suas vidas. E todo mundo sabe que isso pode acarretar, né? Porque se você come muito, pode complicar e tal. Mas aí, voltando pra parte engraçada da coisa, nós separamos aqui um vídeo que mostra a verdadeira paixão de uma pessoa que gosta de comer e desde criança. Veja só, mostra aí. Pode comer o dia todo, comendo, comendo, comendo. Mas eu fui feito pra comer, a boca foi feita pra comer. Ah, isso aqui você faz isso, né? Comida foi feita pra comer. Ah. Verdade, né? Porque a boca foi feita o quê? Pra comer. Eu quero é comer. E vou falar a verdade, ô garotão, você tem razão, rapaz, que comer é bom demais, né? Dá pra votar? Vamos votar essa aí? Pode comer o dia todo, comendo, comendo, comendo. Mas eu fui feito pra comer, a boca foi feita pra comer. Ah, isso aqui você faz isso, né? Comida foi feita pra comer. Ah. Tá certo, comida foi feita pra comer, a boca foi feita pra comer. Esse eu vou te contar. Tá comemorando o dia da gula pra valer. Você pode comer tudo, mas sossega, né, Leão? Vai devagar, vai devagar aí, tá bom? Bom, mas vamos lá, gente. Vamos começar o programa de hoje. Eu vou nesse telão aqui, ó. Vou nesse telão aqui. Deixa eu andar. Esse cenário ficou lindo. A gente pode andar, pode caminhar. Eu tenho vontade de ficar passeando aqui, ó. Passeando. Você já deve ter acordado reclamando daquela dorzinha de dente. Hum. Pega, né? Você fala, ah, meu Deus do céu. E que, de repente, você tá muito cansado, muito atarefado, estressado. Pois a história de hoje pode te ajudar a refletir melhor na vida. E quem sabe, aprender que nem sempre o melhor caminho é reclamar. A mulher que nós vamos conhecer hoje tem 33 anos de idade. E há mais de 14 anos teve que se adaptar a uma cadeira de rodas. Senhoras e senhores, eu lhes apresento Lívia Murari Gomes. Na reportagem de Viviane Santos e Júnior Mazarim, no telão. Ela trabalha, dirige, pratica atividade física e está sempre de bom humor. Tarefas até então normais, se não fosse por um detalhe. Lívia é cadeirante. Ela perdeu o movimento das pernas após um acidente de carro. Eu tinha, na época, 18 anos de idade. Hoje eu tenho 33. Faz 14 anos e meio que eu sofri o acidente. E o carro caiu de um viaduto de 8 metros. Aí capotou e eu estava de cinto. Segurança, eu fiquei presa dentro do carro. E por conta do acidente, eu tive uma lesão medular. E eu tive uma fratura na torácica 12, lombar 1, mais ou menos nessa altura, assim, da medula foi atingida. E por conta disso que eu sou cadeirante hoje, né? Já se passaram mais de 14 anos desde o acidente. E Lívia pode se considerar mais que vencedora. A jovem, que teve que parar de estudar para tratar as lesões, não demorou muito para retornar à faculdade de Direito. Conseguiu se formar, passou num concurso público e há mais ou menos 5 anos trabalha como oficial de justiça. Nem precisa dizer que escolher seguir em frente foi a melhor decisão. A minha lesão, ela é parcial, ela não é total. E graças a Deus, por ela não ser total, eu tenho tido ganhos, né? São poucas coisas que a gente vai ganhando que vão se somando, viram muita coisa, né? Então, por ela ser parcial, eu consigo fazer bastante atividade física, né? Eu tenho bastante autonomia, eu não tive perca dos membros superiores, foram só os inferiores, parcial, né? Eu tenho sensibilidade, só que a minha perna direita não tem tanta força, né? Então, por isso que quando a gente faz treino de andador, eu preciso usar uma hórtice inteira nela. Ficar me lamentando, ficar pensando no se eu não tivesse saído, se eu não tivesse entrado no carro, não adianta nada, né? E eu, igual eu falei, eu tinha duas opções. Ou eu ficava acamada, em casa, trancada, me lamentando o dia inteiro, chorando e prejudicando minha família, né? Deixando minha mãe e meu pai triste, ou eu seguia em frente. Terminei minha faculdade e foi o que eu fiz, né? Na verdade, seguia em frente. Quem acompanhou tudo de perto não esquece os momentos difíceis. E se enche de orgulho da garra com que Lívia encarou os problemas. A gente não sabia como ia ser o dia a dia da Lívia, na verdade, né? Mas, graças a Deus, aos nossos esforços, né? E os médicos também. E, dia a dia, ela foi superando, superando, superando. Hoje, é uma guerreira. Graças a Deus. Hoje, eu me sinto, assim, feliz, orgulhosa. Porque, eu sei que, assim, alguns obstáculos, claro que vai encontrar. Mas, sempre superando. Sempre superando. Ah, Lívia, você é fantástica, viu, Lívia? Superou tudo isso, né? Eu acho que não dá pra comentar muito, porque é o seguinte, você já disse tudo. Vou ficar parada. Aconteceu. Ah, e se eu não tivesse pego o carro? E se eu não tivesse... Não, não. Sem lamentações, sem reclamação. É continuar vivendo. É isso. Você é uma jovem, tão linda. Chega de vida. E você aproveita, desta forma, a sua vida. De uma forma pra dar exemplo pra muita gente. Parabéns, Lívia. Parabéns, Lívia. A gente vai continuar nessa história, que é uma história de superação, muito bonita, daqui a pouquinho. Mas, rapidinho, rapidinho. Quer ver? Vou dar só um recado aqui. Vamos pro recado Mufato. Está chegando a hora de voltar às aulas. Então, traga a sua lista de materiais para o Super Mufato e aproveite pra economizar muito. No Mufato, você encontra ofertas imbatíveis, muita variedade e ainda pode parcelar toda a linha de material escolar, sabe quanto? Em até 10 vezes sem juros, em todos os cartões. E Eletro, em 15 vezes sem juros, no cartão Super Mufato. Veja só. Eletro do fato, tudo em até 15 vezes, negociação e variedade. É preço baixo, ainda mais baixo. Aproveite. Papel sulfite ceninha, 4,29. Lápis cis, 24 cores, 7,96. Caneta bique hidrográfica, Clube Fato, 13,98. Caderno de cartografia, forone, no Clube Fato, 17,98. Mochila Xérios, Patrulha Canina, 10 de R$ 14,99 sem juros. Mufato, é barato mesmo. É isso aí, volta às aulas. Mufato, uma lição de economia. Aproveite. Mufato faz bem feito. Mas vem cá, vamos voltar pra história da Lívia? Vamos voltar pra história da Lívia? Essa moça que sofreu um acidente aos 18 anos e perdeu os movimentos das pernas. Mas, gente, isto é um detalhe. Porque a Lívia é muito ativa e não faz tudo que tiver na telha, não. É lógico que depois de um grave acidente, assim como ela sofreu, é difícil pensar no amor. Não é mesmo? Mexe muito com os nossos sentimentos. Mas até nisso, Deus soube fazer as coisas perfeitas. De casamento marcado, vejo o depoimento emocionante do noivo da Lívia no telão. Nada impede a Lívia de sonhar. Até para o amor, ela nunca se fechou. Um namoro que já dura quase sete anos, logo será transformado em casamento. Vai ser uma mudança total, né? Mas é uma mudança esperada, porque a gente já estava pensando nisso já fazia um tempo. Então a gente já vem se organizando para isso já, já faz bastante tempo. A gente também está construindo uma casa, já faz um tempo. Então foi tudo planejado, tudo dentro do prazo que a gente estipulou mesmo. A gente está ansioso, a gente vem se programando. A gente é um casal que se programa legal. A gente está já há muito tempo já esperando essa data. Mas estou ansioso, sim. Bate aquela ansiedade, agora falta menos de um ano, né? Então fica naquela vontade logo de chegar o dia. Tinha certeza que ela ia encontrar uma boa pessoa, né? A gente está feliz com o casamento dela, só nos preparativos. Graças a Deus. E vamos assim... Comemorar, festar e chorar e... Ah, chorar é aquela mesa. Chorar bastante. Mas felicidade, né? Agora. Segurar a emoção ao falar da futura esposa fica cada vez mais difícil. Que ela continue sendo quem... Mas não desiste não, Elton. Toda declaração de amor é sempre bem-vinda. Para ela continuar sendo essa pessoa que ela sempre foi inspiradora, que não abaixa a cabeça para ninguém, brava do jeito que ela é sempre. E que ela pode contar comigo para o que ela quiser sempre. Que eu vou estar do lado dela, seja lá o que for, para fazer o que for, aonde for. Ela sabe disso. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Nossa, Lívia. Mas que declaração de amor, hein? Que declaração de amor, Elton. Você foi fantástico aí, rapaz. Parabéns para esse casal maravilhoso, para esse casal lindo. É isso. Eu acho que o amor supera mesmo, né? Ele dá essa coragem, essa superação às pessoas. Principalmente pessoas como a Lívia. Que soube aproveitar de tudo aquilo que ela passou, de tudo aquilo que ela sofreu. Ela falou, não, para. Eu vou viver a minha vida. E vou viver bem. E está vivendo, viu? No próximo bloco, você vai ver que a Lívia é muito ativa. Ela não deixa a cadeira de rodas sendo um empecilho na vida dela, não, tá? Já, já a gente vai ver no próximo bloco. Mas, antes disso, deixa eu dar uma olhadinha pelo Facebook aqui. Alô, Elinho Souza Menezes. Ele falou o seguinte, que reunião com amigos e família, com churrasquinho e uma cerveja, é tudo de bom para o final de semana. Que legal. Rosi Dutra, o Elinho Souza Menezes, Thaís Coutinho. Obrigado, Thaís. Ela é de Belo Horizonte, está vendo a gente. Zezito dos Teclados. Bom dia, amigos. Eu moro em Praia Grande, São Paulo. Ô, Zezito dos Teclados. Rapaz, que bom que você está vendo a gente. Emanuel Lemes. Vou manter o regime. Ele falou, é o dia da gula, mas eu vou manter o regime. O Zezito, dando parabéns pelo trabalho. Thaís Coutinho. Bom dia, sua Thaís Coutinho de Belo Horizonte. Um abraço para Belo Horizonte. Renata Perpétua Honório. Bom dia. Olha, eu de novo. Eu gosto de ver o SBT Interior e o seu programa. Muito obrigado. Jaime Lemos é do Uruguai. Ele está... Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Eu não sei falar tão bem, Cacelino, assim, mas... Jaime, um abraço aí para você, viu? Rapaziada, um abraço só do Uruguai. Thaís Coutinho. E que lindo, que superação. Gostei muito da matéria. Eu também. Se você gostou, fique atenta, porque ainda tem mais. Só que não é agora. É no próximo bloco. Rapidinho, só para tomar água e eu volto. Pois é, gente. Estamos de volta com Bem na Hora, sexta-feira. E hoje nós estamos querendo saber o que não pode faltar no seu fim de semana. O que é que não pode faltar no seu fim de semana? Mande para cá. E isso, mande a sua resposta para o nosso Facebook. Facebook.com.br SBT Interior SP. E agora você vai continuar acompanhando mais um pouco da história de superação da Lívia. A mulher que ficou numa cadeira de rodas depois de um acidente, mas nunca desistiu de lutar e de buscar qualidade de vida. No telão. Cuidar da saúde é prioridade para a Lívia. Enquanto muita gente tenta encontrar desculpas para não praticar atividade física, ela só encontra motivos para se superar a cada dia. Aqui não tem moleza não. O fisioterapeuta Rafael faz a Lívia se exercitar para valer. Quem fazia fisioterapia nela, no caso, era meu pai. E aí devagarinho meu pai foi passando tanto para mim quanto para o meu irmão atender ela. E aí eu fui me especializando, fiz curso de pilates. E aí eu fui dentro do pilates colocando alguns exercícios para ela fazer. Depois eu fui fazer curso de treinamento funcional. E eu falei, Lívia, eu acho que eu achei um curso super legal que a gente consegue fazer, saindo um pouco da fisioterapia e passando mesmo para um treino mesmo. E aí acho que já tem uns cinco anos já que a gente vem nesse treino. Eu sinto falta quando eu não venho fazer atividade. Se eu fico sem poder vir no dia que eu tenho que treinar, eu já fico apavorada. E eu já mando mensagem para ele no dia seguinte, Rafa, pelo amor de Deus, me encaixa em algum dia, porque o meu corpo sente falta. E por eu ser cadeirante, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, eu tenho essa noção e ainda eu gosto também de praticar atividade. Eu não gosto de ficar parada, não. E adivinha quem está sempre ao lado da Lívia, apoiando a prática esportiva? O noivo dela, é claro. E olha que os dois estão até se arriscando nas corridas de rua. A cadeira de rodas não é obstáculo. Às vezes quando eu tenho corrida aqui em Arsatuba e na região, eu me inscrevo e eu participo. Cadeira, vou na cadeira. Meu noivo me acompanha, ele sempre vai comigo. Eu falo que ele é meu coach nas corridas. Ele vai do meu lado falando, vamos Lívia, vamos, não desanima não. E a gente tem feito essas corridas de 5km. Quanto tempo já que você corre? Ah, eu comecei faz pouco tempo. Faz uns dois, três meses, mais ou menos, que eu estou pegando gosto. Eu falei, eu gostei. Agora é o que eu gostei, eu não quero parar mais. Além dos exercícios, ela ainda conta que busca sempre por uma alimentação equilibrada. Manter o corpo em forma se tornou o mais importante depois do acidente. Por eu ser cadeirante, essa questão de ganhar peso é muito ruim para mim, né? Porque me limita muito, né? Eu ganho peso, como a força é tudo no braço, então para mim é pior. Se eu ganhar peso, então eu fico em cima disso. A mulher que sonha, luta, namora e sorri. Quem conhece Lívia sabe que a palavra desistir não faz parte do vocabulário dela. Tem limites para Lívia? Olha, eu acho difícil, porque até quando a gente tem limitação, o meu neve me pega no cola, me carrega e sobe escada comigo, eu falo que a gente é meio maluco. A gente não tem muita limitação, não. Que superação, que história bonita. Lívia, é isso, você é cheia de vida, você é cheia de vida. Vamos aplaudir a Lívia, Ronan, vamos? Vamos aplaudir a Lívia, aplaudir o Elton, que vocês possam continuar com esse amor sem limites. Olha que palavra bonita. É isso que você falou, amor sem limites, não é verdade? Então o Elton, a dona Maria Helena, a mãe da Lívia, a dona Maria Helena, toda feliz ao lado da filha. Que bom, gente. Uma história linda que nós mostramos aqui hoje, gostei muito dessa história e tenho certeza que você que está em casa também deve ter gostado muito. É uma história de superação, superação mesmo. Bom, está chegando o carnaval e na Casa das Linhas você encontra confetes, serpentinas e preços diferenciados para caixas fechadas dos acessórios para você cair na folia. Confetes, caixa com 12 quilos, 212,90. Confetes 100 gramas, 3,90. Serpentina, caixa, 205,90. Serpentina, pacote com 10 olhinhos, 2,90. A Casa das Linhas também tem máscaras, chicotes, colares, havaianos. E os cursos gratuitos estão de volta. É só você comprar material na loja. Casa das Linhas, calçadão da Marechel Deodoro, 125 em Araçatuba, ai da Rua Saudades, 589 em Birigui, Casa das Linhas, há mais de 70 anos ao seu lado. Gente, agora vem comigo aqui para a gente conhecer mais uma história, mais uma história. Bem, na hora é assim, a gente vai contando história, não é mesmo, Marcelo? Vamos contando história aqui. Vamos agora conhecer a história do seu Adalto. Ele relata que pediu a Deus, ele falou, olha, eu quero ter a possibilidade de ajudar as pessoas carentes da cidade. E ele falou, se eu conseguir, eu vou construir o próprio Cristo, o meu próprio Cristo Redentor. E a partir de agora, vamos conhecer um pouco mais o seu Adalto e saber como ele conseguiu construir a imagem. Está no ar, o nosso Brasil do bem! A fé move montanhas, nos faz ter solidariedade, nos torna ainda mais humanos. Eu me peguei com Nossa Senhora e graças a Deus eu fiquei boa. Não precisou mais de remédio nem de nada, só dar bênção de nossa mãe. De repente, fiquei sem movimento no corpo. Fui em vários médicos, ninguém descobriu o que era. E Nossa Senhora, graças à luz dela, está me dando todas as bênçãos para eu prosseguir em frente. E se estamos falando em fé, temos que citar o seu Adalto, aqui de Pacatuba. Ele pediu a Deus a possibilidade de ajudar o povo. Se conseguisse, construiria o seu próprio Cristo Redentor. A promessa se cumpriu. Seu Adalto Quintino tem 70 anos e sempre gostou de ajudar as pessoas. Em Pacatuba, ele ajuda a igreja e os menos favorecidos. Eu me aposentei há uns 10 anos atrás, então se eu queria um local, um acolchego, para que eu terminasse o meu resto de vida. Eu sou da cidade de Quixadá, poderia muito bem ter feito em Quixadá. Mas, como eu vim para Pacatuba, e o pessoal daqui de Pacatuba são muito religiosos. E eu acho que o ser humano, ele tem que ter três coisas muito importantes na sua vida. Que é a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, eu acho que engrandecem qualquer ser humano. E nessa finalidade de fazer, de vir para cá e fazer qualidade, é que eu fiz uma promessa para que se viesse realmente aqui para Pacatuba e comprasse esse imóvel, eu tivesse uma maneira de ajudar o pessoal mais carente de Pacatuba. O senhor pediu uma forma de poder ajudar essas pessoas mais carentes? Positivo, para ajudar mais carentes. Porque para pegar o dinheiro e dar, é mais importante você fazer alguma coisa que também a população ajude a manter essa caridade. E a finalidade, a melhor maneira foi eu construir um Cristo. um Cristo de braços abertos, que abraça a todos que vêm a Pacatuba. Eu fiz dois cofres, e as pessoas que vão subir, no pé da escada, é onde vai subir, lá para a pracinha do Cristo, e eles têm dois cofres, um da igreja, as pessoas carentes aqui da igreja, Nossa Senhora da Conceição, e o outro cofre, dizendo que é para as pessoas pobres do lá, do Centro Espírita São Francisco de Assis. Minha finalidade é não tirar proveito. Esses cofres, a chave é entregue ao padre, ele fica com a chave, e a outra chave vai ficar com o pessoal lá do Centro Espírita. Como é que fica o seu coração vendo que o senhor está ajudando essas pessoas? Ah, cada vez mais feliz, porque eu sou um pouco desprendido de dinheiro. É tanto que eu construí esse Cristo, e toda essa estrutura, que ainda falta bastante ainda, é tudo com recurso próprio. A Prefeitura não me ajudou, aliás, ninguém da cidade. Só de pouquinho em pouquinho e conseguiu. Perfeitamente. E você, o que faria movido pela fé? Pois é. Pois é, gente, é nosso Brasil do bem, seu Adalto. Fantástica, que figura, hein? Que figura. Parabéns. Seu Adalto, aplausos para o seu Adalto. Ronan, para a gente terminar o programa aqui, aplausos para ele. Agradeço também à TV Jangadeiro por essa reportagem muito bonita, muito bonita, muito gostosa da gente ver, né? Mostrando a fé do ser humano. O Bem na Hora dessa semana vai terminando. Nessa semana conhecemos mais histórias emocionantes, engraçadas. Falamos do bem na forma geral. Que você tenha um lindo final de semana, com amigos, com uma família bem grudadinha aí em você, viu? E eu espero que você tenha tirado boas lições do Bem na Hora dessa semana. O Marcelo está chegando, o Marcelo Casagrande, para o SBT Interior, com todas as informações. Tem uma história, a polícia pegou aí um ladrão, né, Marcelo? É isso que roubou, 14 estabelecimentos, isso em um mês. Em um mês. Deus ajuda. Ele roubava às 5 da manhã? É, 5 da madrugada. Quer dizer, Deus ajuda quem cedo madruga, mas com boas intenções. Se você não tiver intenção boa, não ajuda não. Mas mesmo, daqui a pouco, no SBT Interior, primeira edição. Abraço, gente. Bom dia, bom final de semana, viu? Bom final de semana para todos.